Na quarta reportagem da série Planos de Saúde, você vai ver que a Agência Nacional de Saúde Suplementar está agindo contra os abusos. Este ano, dezenas de empresas que descumpriram as regras foram impedidas de vender novos planos. Aos 88 anos, a vida de seu alceria agora é assim. Ele passa o dia na cama sendo cuidado pela filha. Não bastasse um aneurisma cerebral. Em setembro, recebeu a notícia de que precisaria colocar um marca-passo. O pai de Virgínia desembolsa todos os meses R$ 2 mil para despesas com o plano de saúde. A internação foi autorizada sem problemas, mas a cirurgia ficou pendente, mesmo sendo de extrema urgência. Isso porque a compra do marca-passo pela seguradora demorou mais do que o esperado para ser liberada. Levou uma semana para eles fazerem um tal de pregão, que eu acredito que nesse pregão eles compram para todos os velhos ou todas as portadores de cardiopatia que necessitam de marca-passo. Para comprar mais barato. É brincadeira, gente. Por que eles não têm o estoque de dois ou três tipos de marca-passo que existe? Porque tem marca-passo de um conduto, de dois condutos, de três. Faz um estoque ali para outras pessoas mais necessitadas. Para este promotor que atua em defesa do consumidor, situações assim são consideradas graves. É extremamente grave, porque o consumidor confia que no momento ruim da sua vida, que é o momento da doença, ele terá assistência do plano de saúde. E muitas vezes ele é frustrado. Virgínia buscou inúmeras respostas do plano que não apresentava nenhuma justificativa. Perdeu as contas de quantas reclamações fez na ouvidoria até ter a compra autorizada. É uma falta de respeito. Uma pessoa que paga o plano de saúde, chega na hora, precisa, tem que aguardar umzinho lá, dois finais de semana para decidir se vai viver ou vai morrer. O que se espera é que as relações entre operadoras de plano de saúde e consumidores fiquem melhor, com o passar do tempo, haja mais respeito. E mais, que a ANS comece a excluir essas operadoras que sistematicamente têm recusado cobertura às solicitações dos consumidores. O problema é tão sério que em agosto deste ano, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, determinou a suspensão de mais de 120 planos de saúde de 28 operadoras. Essas empresas são acusadas, principalmente, de descumprimento do prazo para atendimento e de marcação de exames e de internação. Das operadoras punidas, 22 já haviam sido suspensas por problemas semelhantes. A medida beneficia mais de um milhão de usuários de planos de saúde. Apesar de toda a burocracia enfrentada, seu Alceri foi operado e passa bem.